E falando em resenha, eu vi uma resenha sua com o Glover, vocês fazendo análise da luta, cara, alucinante. Me fala aqui o que você viu daquela luta que no dia você não percebeu, Alex? Praticamente eu vi tudo ali. Tudo, cara? Eu vi tudo, né? E da primeira vez que eu assisti a minha luta, geralmente quando a gente vem assistindo, a gente vai vendo coisas. Você pode ver que a análise vai mudando, você vai vendo o que aconteceu. Eu, da forma que eu fiz na primeira, eu assisti, pô, sei lá, 50, 100 vezes e não muda. É o que eu pensei na primeira vez que eu assisti, é o que eu vi na última vez que eu assisti. Pô, já tinha, pô, treinei muito, sabia o que fazer, eu consegui fazer praticamente, sei lá, 90% de tudo que eu planejei para essa luta. Fiquei muito feliz com tudo que eu fiz, para muitas pessoas, as pessoas ficam meio sem que entender, mas tem horas ali que eu, cara, meio que perco o round ali proposital, entendeu? Porque a gente está falando de outro cara muito duro, entendeu? Igual eu ali no último round, no penúltimo round, pô, eu tinha que ir para cima, porque eu não queria me desgastar junto com o cara e eu tinha que fazer ele cansar para ele me pegar no quinto round. Se eu faço isso no quarto round, com certeza eu não ia conseguir fazer o que eu fiz no último round. Entendi, você está falando que em alguns rounds é melhor você se poupar, deixar ele se desgastar para no próximo vim com tudo. É, assim, vou falar aqui, qual foi o plano? Então, pô, eram cinco rounds, todo mundo sabe, cinco rounds é muito difícil. Com certeza, muitas pessoas aqui falaram que, pô, se passar do terceiro round, pô, tem chance, o Alex vai cansar, não está acostumado, cinco rounds de cinco minutos. Mas eu já tinha em mente que eu iria aguentar, não só em mente, né, mas eu estava me preparando para isso. Isso eu fazia, não todos os dias, né, mas fazia parte do meu treino, né, aguentar aí os cinco rounds. E um pouco diferente, eu diria até mais difícil, porque eu fazia com pessoas que estavam descansados, não o cara cansando junto comigo. Então, eu fiz todo o plano ali com o meu time, né, e para colocar isso em prática. E, cara, no primeiro round foi aquilo, né, que aconteceu, a única coisa que deu errado ali foi aqueles dois golpes que eu tomei no finalzinho do round. Tecnicamente, o que aconteceu ali, Alex? Você estava na distância errada? Cara, eu não, eu estava na distância boa, mas foi o tempo do Adesanya que, assim, pô, me pegou de surpresa ali, porque ele começa a fazer os golpes ali, então ele tem um tempo e um outro, são dois tempos, né? Ele fugiu o padrão dele? Não o padrão, é que, pô, não deu para vir ali mesmo, entendeu? Eu achei que vinha o golpe, fiquei esperando e veio em outro momento. Entendi. E ele faz bem isso daí. E muitas pessoas só viram essas que eu senti, mas ele fez isso, tipo, sei lá, 20 vezes na luta, entendeu? Então é uma coisa que é automático dele, isso daí. Então, pô, tomei esses dois golpes, é a única coisa ali no primeiro round que não saiu da forma que eu planejei. O que eu queria? Fazer um round pau a pau para procurar o momento que ele teve, o momento que ele teve nos últimos segundos, que não deu tempo de ele finalizar a luta. Se possivelmente tivesse mais alguns segundos ali, eu acho que, pô, ele nocautearia, não sei, né? Então, a gente procurava fazer isso desde o início do round. Eu tentei e ele tentou, conseguiu nos últimos segundos, que me salvei ali, né? Então, isso saiu fora dos planos, né? Mas era para terminar ali, um tentando achar uma brecha para você finalizar a luta. Então, a gente foi para o segundo round, né? Onde eu também queria fazer o mesmo jogo, a gente procurando o momento certo, porque se o cara sentir, tentar nocautear ali. E aí, pô, eu vi que não dava, não deu, não achei essa brecha, eu vi que faltava 10 segundinhos ali na hora dos toquinhos do sinal, eu peguei e já coloquei ele para baixo. Então, foi o que eu tinha planejado para o segundo round. Então, voltando para o terceiro round, o terceiro round era para pôr uma pressão, da mesma forma como foi no primeiro e no segundo round. Mas, naquele momento que ele não me derrubou, as pessoas falaram, pô, o Alessandro, derrubou, o que aconteceu? Naquele berimbolo ali, eu dei uma ajoelhada nele, uma ajoelhada de direita, que na hora ele colocou a mão assim no peito, sentiu. Eu já vi, já meti um direto, né? Em seguida, e chutei com a perna esquerda. Quando eu chutei com a perna esquerda, ele pegou a minha perna e virou. Aí a minha perna caiu atrás da perna dele. Aí, tipo, para mim voltar, eu vi que não dava tempo. Eu aproveitei o embalo e falei, vou tentar quedar ele aqui. Aí, quando eu fui tentar quedar, eu caí por baixo. Aí, beleza, como faltava muito tempo, faltava muito tempo, eu fiquei ali na situação, que eu fui fazendo ele se desgastar ali. E eu posso dizer, eu posso falar para você que estava confortável ali. Eu estava tranquilo. Naquele momento ali no chão, ele não me sentiu nenhuma porrada que eu senti. Então, eu não via um grande risco. Eu falei, eu posso ficar nessa situação e fazendo ele cansar. E foi o que eu fiz. Fiquei movimentando ali e tal. E teve um momento que ele pegou. Quando eu fui levantar assim, ele colocou mais uma pressão ali. E eu não fiz força junto com ele, né? Porque eu queria que ele se desgastasse mesmo. Sim. Então, assim, voltando aos outros áudios, ele teve os clinches, né? Teve alguns clinches que eu não quis sair dos clinches. Eu estava fazendo ele se desgastar ali. Você já tinha enxergado que toda vez que você chegava com o direto, ele fazia o... Então, ele clinchava. Toda vez? Toda vez. E é sempre na nuca. Nunca body locks. É, Muay Thai. E aí ele clinchava, só que eu não queria sair. Porque eu via ele fazendo muita força para ficar no clinche. Entendi. E eu com as costas na grade, estava descansando. E eu falei, uma hora eu vou pegar ele.